Que historinha é essa, por já? Muito bem, muito bem, minha gente. Outubro chegou, sim, o famoso mês das crianças. Dos pequenruchos e pequenruchos, dos pestinhas mais adorados do Brasil. E pra celebrar, comemorar essa data gloriosa, o que nós vamos fazer? Contar histórias. Mas não é história inventada, não. Eu quero coisa real, que aconteceu susto, medo, perrengue. Quero saber o que as crianças têm pra revelar no que historinha é essa, por já? Aqui no YouTube do GNT. E se você aí de casa também quiser contar as suas histórias de criança, é só comentar aqui no vídeo e nas redes sociais com a hashtag Porchá no GNT. Então vamos começar? Já temos crianças nas linhas todas por esse Brasil. Me dá meu tablet. Me dá meu... Me dê esse tablet aqui, que ele é meu. Porque eu já quero começar falando com pessoas que estão nos aguardando, estão em casa, trancafiados. Eu até quero saber da vida deles. Porque eu quero ouvir a história agora do Diogo. Diogo, você tava indo viajar pra onde, Diogo? Cara, eu tava indo pra meio viajando em sonhos. Eu tava indo pro Havaí. Mas é que o começo desse sonho foi meio turbulento no avião, foi não? Então, é. É o seguinte, eu tava muito animado pra ir. Só que eu tava no aeroporto. E assim, antes de eu embarcar, deu aquela fomezinha, né? Você acha que eu vou comer uma salada com suco? Não. Não. Vou comer uma coxinha com a chocolatada. Aí eu comi essa coxinha com a chocolatada mesmo, né? Que faz aquela bagunça legal aqui na barriga, né? Daquela vontade no banheiro, né? Porque a barriga, quando ela não recebe, ela não é impune que ela recebe uma coxinha com a chocolatada. Você tem razão aí, Diogo. Eu fiquei com vontade de ir no banheiro e falei, Pai, cara, eu preciso ir no banheiro. Tô querendo me descarregar aqui. Aí meu pai, não, não. A gente já vai embarcar agora, a gente já tá atrasado. Lá no avião, você faz no banheiro do avião. Aí beleza, a gente foi lá, embarcou no avião. Então a primeira coisa que eu fiz foi ir no banheiro. Só que meu pai, não, só pode ir no banheiro depois que o avião decolar. Mas seu pai também tá te torturando, hein? Daqui a pouco, não, só quando chegar lá vai ir. Aí chega na avião e fala, não, só quando chegar no hotel. Chegar no hotel é só quando voltar pro Brasil. Quando você vê, você já não é mais o Diogo, você é uma bolinha de cocô. A verdade é essa? É, aí assim, que depois, assim, quando o avião tava decolando, pegando aquela velocidade, não sei o que tava, o meu estômago aqui já tava meio esquisito, porque tava aqui, ó, a coxinha e a chocolatada tava aqui misturando, e não deu. Segurando ele, olhando pra aquela luzinha de desatar o cinto, pra eu poder desatar o cinto no banheiro. Aí, aí fez o barulho. Aí, pô, aquele barulho foi minha libertação. Tipo, agora eu vou poder ir no banheiro, pô. O aviso para o intestino de que vai... Você vai começar a trabalhar agora, meu amigo. E tem esse problema, né, também, Diogo? Conforme o nosso intestino vai sabendo que tá chegando a hora, pior é, porque mais ele vai ficando sem paciência, né? É, eu falei assim, pai, eu vou no banheiro. Aí ele falou assim, tá, beleza, deixa que eu vou com você. Naquela hora, eu tinha nove anos, eu me senti o adultão, né? Me senti o responsável, eu falei, não, pode deixar que eu vou sozinho. E aí, começou uma turbulência, já tava ali fazendo minha necessidade, até ajudou a descer mais rápido, né? É isso que eu ia falar, no fim da conta, é até legal que já dá uma empurrada pra baixo, a gravidade até ajuda. Só que aí eu fui sair, e a porta não tava abrindo. Aí eu fiquei desesperada na hora, porque eu tava presa dentro do banheiro do avião. Aí eu comecei ali, eu comecei a gritar, help, help, help. Só que aí, eu escutei a era moça falando alguma coisa em espanhol. Aí eu comecei a gritar, ajuda! 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 Aí a era moça abriu a porta, porque ela não tomou meu desespero, eu não sei como ela abriu a porta, eu só sei que ela abriu a porta. Só que imagina, todo mundo olhando pra você. Pra as pessoas, é o cara que ficou preso dentro do banheiro do avião, né? Mas naquela hora, teve até gente que começou a aplaudir. Foi o cocô mais aplaudido que esse Brasil já viu. Aí, nossa, depois eu só fiquei com trauma. Eu nunca mais fui no banheiro do avião sozinha, porque, pô... Mas é um trauma... Eu mesmo, hoje, não vou sozinho no banheiro do avião. Eu deixo a porta aberta, seguro na mão do aeromoço e falo, me ajuda, que eu fico com medo de ser levado aqui. É uma situação até chata, vou te falar de hoje. Camília, eu primeiro preciso dizer que esse laçarote na sua cabeça, eu estou com inveja, eu queria ele pra mim. Eu achei muito... Ficou muito simpático ele na sua cabeça. E eu quero na minha também. Você foi pra Colômbia, o que aconteceu lá, Camília? É, teve um terremoto. Teve um terremoto? Você tá rindo! Eu tava lá na Colômbia. Então, eu tava lá na Colômbia, descansando, até que do nada começou a tremendo. Mas eu não tinha percebido. Meu pai chegou lá no quarto gritando, Camília, Camília. Você sentiu tudo tremendo? Eu disse, não. Eu disse, não, eu não tô sentindo nada. Eu não tô sentindo nada. Eu não senti. Aí a gente teve que descer, aí a gente saiu do prédio, aí a gente foi pro shopping. Agora eu tô adorando isso. Camília, peraí, deixa eu te interromper aqui um minuto, Camília. Porque tem uma coisa maravilhosa. Primeiro que você não... Tá tudo assim, ó. Camília, o que que tá acontecendo? Você não percebe nada, não. Eu tô super tranquilo. O chão tremendo, o mundo caindo, e Camília de boa, tranquilona, felizona. Aí seu pai chega e fala, vamos todos descer. Tá tendo um terremoto. E aí o que que vocês fizeram? Foram pro shopping. No shopping não tem terremoto não, maluca? Não, é porque era um terremoto pequeno. Porque tava na Colômbia, e o terremoto tava vindo de outro lugar. E a Colômbia tava pequena. A gente foi pro shopping, e eu tava de pijama. Lançou nova moda colombiana, andando de pijama por aí. Aí a gente olhou pra um lado, olhou pro outro, olhou pra frente, quando a gente veio no pijama, todo mundo que tava lá tava de pijama. Ah, tá vendo? Você sabe que eu sempre quis presenciar um terremoto. Você realizou o meu sonho. Se o sonho do Diogo era pra Bahia, o meu sonho era ver um terremoto. Vivência. Claro, eu não queria que acontecesse mal com ninguém, óbvio. Mas eu queria presenciar, que deve ser muito engraçado, tudo tremendo, tudo... Quer dizer, se você percebe o terremoto, que a Camille nem viu, passou um furacão por ela, a vaca do Twister voando, e ela pensando, gente, vaca voando, na Colômbia deve ser assim. Mas eu queria ver um terremoto de verdade. E eu tava no México agora, nessas férias, e aí tava com a minha mulher deitada na cama, a gente tava assistindo uma série no computador. Daqui a pouco tô vendo ela balançar, a minha mulher balançar o computador. E eu falando, ai, meu amor, para de balançar o computador. Ela falou, eu não tô balançando. Eu achei que fosse você que tava balançando. Eu falei, não, eu tô parada. Eu falei, meu Deus, é um terremoto. E a gente olhou pro lado, e era um micro terremoto, mexendo a coisa, e a gente pulou, e ficou comemorando. Terremoto! Terremoto! A gente ficou muito feliz que a gente viu um terremoto. Se eu soubesse que a moda era sair de pijama no shopping, eu tinha ido, tá vendo, Camille? Mas a Jato dos Estados Unidos é sempre muito divertido. E eu vou te dizer que a Letícia já foi pra lá também. Já, já fui, já fui. Foi empolgada, né, Letícia? Você tava feliz. Quando a gente viajar, viajar é gostoso, né? Sim, fui tão empolgada que até esqueci de covar o dente e comprar ali a higiene bucal no mercado dos Estados Unidos. E aí você foi comprar, o que você comprou e trouxe pro Brasil? Então, eu, no meu primeiro dia nos Estados Unidos, né, na excursão, tava sozinha. Eu e amigas que acabei de fazer. Aí ela foi eu me achando, um mês de curso de inglês e já tô assim, eu sou fluente, eu sou a mais incrível do inglês. E aí fui comprar a pasta de dente pra escovar o dente. Todas as minhas amigas compraram, todo mundo da excursão, todas as meninas compraram. E eu comprei também. Aí eu comprei pra trazer a pasta gringa, né, para o Brasil. Quando eu cheguei aqui no Brasil e mostrei a pasta de dente pra minha família, a minha irmã pegou a pasta de dente, olhou e falou assim, Letícia, por que que tu comprou isso? Aí eu falei assim, porque essa é a melhor pasta de dente dos Estados Unidos. E aí... Aí ela falou, mas Letícia, isso aqui não é pasta de dente. Isso aqui é cola pra dentadura. E o melhor de tudo, é que eu e de todas as minhas amigas também compraram. É isso que eu ia falar. Mas as suas amigas lá que você tinha acabado de fazer nos Estados Unidos, elas estão escovando o dente com cola de dentadura até agora. Por isso que elas não sorrimam. Até hoje não sabem. Sendo o quê? Sendo o quê? Eu, curiosa, não fui deixar pra usar a pasta de dente só no Brasil. Eu fui usar antes de ir pro parque. Não! Eu coloquei ela na minha escova. Sim! Meu Deus! Você escovou o dente com cola. Eu coloquei e escovei o dente e falei assim, nossa, que sensação estranha. Acho que... Acho que não tá bom. Mas eu pensei aqui, não. Não é a culpa da... Deve ser porque eu tô usando a cola dos Estados Unidos como uma escova do Brasil. Não tá batendo. O problema é a escova brasileira que é um lixo. São cerdas que não se adaptam a essa coisa maravilhosa. Exatamente. E aí usei a pasta gringa com a escova gringa. Ainda não tava estranha. Eu sentia que tava colando um dente no outro. Caraca, que estranho. Aí fiquei usando a da minha amiga, né? Que coisa maravilhosa. Jean-Luc, mas me conta uma coisa. Onde é que você tava? Me fala aí. Foi num evento de games. De games, séries, animes, essas coisas assim de colecionadores, geeks. E você queria... Qual que era o seu objetivo numa feira como essa? Você queria pegar autógrafo de alguém? Você queria ver alguém de perto? Ah, é porque nessa feira, na verdade, eu vou por... Porque eu gosto de tirar foto com o pessoal que tá fantasiado, cosplays. E aí você tava numa filhinha você tava em que lugar assim pra entrar e conseguir pegar? Não, porque na verdade isso era meio que um camarotinho deles. Não podia entrar lá dentro. Mas o pessoal fez uma fila, só que alguns youtubers ficaram lá no fundo do camarote e não dava pra pegar autógrafo com eles. E eu fiquei, meu Deus, meu Deus, eu preciso entrar lá dentro. E tinha uma mulher que falou, moça, por favor, deixa eu entrar, eu quero muito tirar uma foto com tal youtuber. Aí ela olhou pra mim e falou... Eu gostei que ela falou, muda, aí ela falou, houve uma interpretação. Ela não chegou a falar nada, mas pela intensidade do ódio na posição ali, você já sentiu que não ia rolar nada pra você não, né, Jamba? Gente, eu desmaiei na hora. Eu furo, eu desmaiei. Você desmaiou, desmaiou? É modo de dizer, desmaiou? Ou você apagou tudo e você desmaiou? Não, eu apaguei mesmo. Era até um menino, um menino que estava do meu lado, tentando me acalmar, na hora que eu desmaiei, ô meu Deus, tem um menino desmaiado aqui, alguém me ajuda? Ih, que loucura! Uma criança desmaiar não é normal, meu... Aí chegou o bombeiro, me pegaram no colo, assim, eu só vi eu entrando assim no camarote, falei, eu não acredito. Eu não acredito. Todos os youtubers, assim, me olhando e eu lá, eu lá desmaiado. Desmaiou. Caderninho na mão. Caderno e a caneta. E agora você quer me convencer que esse desmaio foi real. Não foi tudo armação desse mau caráter, Jean-Luc, que eu conheço muito bem ainda, que fingiu desmaio pra ser colocado pra dentro. Alô, Brasil! Alô, você que está nos assistindo. A tática do Jean-Luc já é conhecida. Velha de guerra, desmaiem por aí que vocês entram. E você conseguiu o seu autógrafo que você queria? Consegui. eu consegui autógrafo dos youtubers que eu queria. E tem os autógrafos até hoje aí? O autógrafo, gente. Ih, olha aí. Não serviu de nada. É isso que eu digo. Fica aqui o meu apelo contra o autógrafo. A verdade é que o autógrafo só é legal na hora. Dois dias depois ele vira um papel com um rabisco que você não faz a menor ideia de quem que escreveu aquele troço ali. Sim, foi exatamente isso. E o papel nem dava mais pra ver. Foi exatamente isso. Você sabe que tem gente aqui com a gente? Tem gente com a gente que é a Sofia, gente como a gente, que foi fazer um belo passeio no campo e também teve uma surpresinha. Tudo bem, Sofia? Tô numa surpresa. A surpresa não foi nem boa ainda, né? Pra começar. O que aconteceu? Onde você tava? Quantos anos você tinha? Com quem você tava? Tava com as minhas amigas, né? A gente tava no campo fazendo educação física. Aí, as minhas amigas, né? Tiveram a ideia de a gente começar a rolar na grama. Aí, gente, rolou, 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 rolou até a hora da saída. Aí, cheguei em casa, reclamei com meus pais. Tô sentindo uma dor no ouvido. Próximo dia, fomos no médico e ela arregalou uns olhos e ela disse que tinha um bicho no meu ouvido. Um bicho? Depois, ela voltou com só uns 300 outros médicos assistentes e pra tirar o bicho. A gente ainda não fazia a ideia de qual era o bicho. E esse bicho tava fazendo algum barulho no seu ouvido? Ele tava incomodando? Ele tava fazendo alguma coisa? Ele tava fazendo uns unidos, alguma coisa? Nada. Tava, tava se mexendo muito, não querendo, mas aí eles conseguiram matar o bicho. Botaram ele numa tigelinha, adivinhem o que que era? O quê? Meu Deus! Ei, não, peraí. Essa é a foto... Era uma lesma. Não, não, calma, calma. Peraí, Sofia. Essa é a foto do bicho que saiu da tua orelha. Essa é a foto do bicho que saiu do meu ouvido. Essa é a foto. Tiraram a foto logo depois. Ô, Sofia, você... Meu Deus do céu, mas é um bicho o primeiro. Eu não sei... Meu Deus, eu tenho tantas coisas pra te perguntar. Calma. Você não... Porque a lesma não é rápida, né? A lesma não é tal qual um grilo que pula... A lesma grudou no meu cabelo e foi pro ouvido. Mas ela entra devagarzinho. Você não sentiu ela andando devagarzinho em direção ao teu ouvido? Não senti. Que loucura. Nem senti, não senti nada, nada, nada. E essa lesma? Pra lesma morrer, jogaram um jato muito, muito, muito forte. Mataram a lesma ainda dentro do seu ouvido, Leite? Ainda dentro. Só depois que ela tava morta conseguiram tirar. Porque senão ela ficaria se mexendo muito e aí não ia conseguir. É porque, pensa essa lesma. Agora, vem comigo, Sofia. Ela encontrou um casulo... Ela tava se batendo. Ela encontrou um casulo gostosinho, quentinho, uma orelha que nada frequentava essa orelha, pelo visto. Porque você não passou um cotonete lá. Então, essa lesma, ela pensou, menina, achei o meu lugar. Aqui vou ficar. É, não sei como ela coube, não sei como ela conseguiu entrar, que é tão grande. Deixa a mãe aqui. Eu tô até agora muito impressionado com essa lesma. Agora, quem te garante que essa lesma já não entrou pequenininha no teu ouvido já faz uns quatro anos e ela tava morando de favor na tua orelha. É, pode ser também. Você já chegou a rolar na grama de novo, Sofia? Agora eu não tô conseguindo nem pisar no campo direito. Vai que garra no meu pé, vai subindo, vai pro meu cabelo, vai pra... Ih, não dá. Meu medo agora virou grama. Que maravilha, Sofia. Olha você que tá em casa querendo, nessa quarentena, pensando assim, poxa vida, saudade de rolar na grama. Rola não. Rola não. Tá cheio de lesma maluca querendo entrar na tua orelha. São as parentes da lesma da Sofia que tão querendo entrar na tua orelha. Cuidado. Fica bem. Maravilhoso. Eu adorei isso, Sofia. Que história é essa, poxa? Você já conhece, né? A gente entrevista pessoas, conversa, ouve as histórias de anônimos, de famosos, de todo mundo. E sempre no final do Que História é Essa, Poxa? Eu gosto de fazer as famosas perguntas do programa para os meus convidados. E aqui não vai ser diferente. No Que História é Essa, Poxa? O Diogo, o Jean-Lucas e a Letícia vão responder as perguntas especialmente feitas para eles. Há quanto tempo que eu não mergulho na piscina de bolinha. Uhul! Maneiro, hein? Bom, agora eu quero fazer as famosas perguntinhas do programinha que a gente está fazendo. Se você pudesse ter um superpoder, qual seria ele? Ao olhar para o poder da pessoa, enquanto o poder dela está ativado, eu podia ter aquele poder que ela tem. Caraca, você já subiu um outro nível do superpoder. Tá bom, você é um ladrão de superpoder. Gostei, Jean, quer dizer, você é o mais superpoderoso do mundo porque você pode ter o superpoder que a pessoa tiver. Entendi. Letícia, se seus pais fossem um superherói, qual deles você gostaria que fosse o quê? Eu acho que minha mãe já é, já tem poderes, né? Não tem nem o que dizer, né? Mas eu acho que o poder da minha mãe é ler as mentes. Ela lê mentes. A sua mãe já é uma heroína. Ela lê mentes. É sempre assim, é sempre isso. Eu, tipo assim, posso estar rindo muito que se alguma coisa tiver acontecido errado, minha mãe vai falar o que aconteceu. Boa, boa. Gostei. E se você pudesse dublar um personagem do cinema, qual que você gostaria de dublar, Diogo? O Superman. Tipo assim, eu acho que a voz dele deve ser um pouco mais grossa, né? O super-homem. Muito bem. E se você pudesse fazer uma viagem dos sonhos, pra onde você queria ir? Olha, ou eu iria pra Indonésia, eu queria surfar lá, ou eu iria pra Portugal, pra ir nas águas frias lá. Caraca! Pra terminar, só pra gente acabar, eu quero saber se um gênio da lâmpada aparece agora e pode realizar um pedido. Você ia pedir o que, Letícia, pro gênio? Saúde, paz, que todo mundo fique bem, que toda essa coisa horrível acabe, que as pessoas fiquem bem, que a minha família seja protegida sempre. Muito bem, muito bom. Obrigado, minha gente. Obrigado vocês que acompanharam aqui também. Se inscrevam no canal do GMT aqui no YouTube, comentem, deixem a sua história com a hashtag postar no GMT. Eu quero ouvir as histórias e acompanhem, claro, o programa no GMT que acontece toda terça-feira, às 10h30 da noite. Você não pode perder que história é essa, gostar. Obrigado, minha gente. Feliz dia das crianças. Valeu! Obrigado! Valeu, tchau! Valeu, valeu, meio!